O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão da segunda turma que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condenação do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. Juliana aqui de volta com os detalhes. Oana, com essa decisão, volta tudo a estaca zero. Nenhuma prova o depoimento dessa ação poderá ser aproveitada pela Justiça Federal aqui em Brasília, que assumiu o processo quando a segunda turma do STF declarou Moro parcial em março. A reviravolta nos casos envolvendo o ex-presidente começou em março, quando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal em Curitiba não tinha competência para julgar os processos relativos a Lula. Fachin determinou também o arquivamento de outros pedidos da defesa de Lula, como o da suspeição de Moro, para julgar os casos do ex-presidente. Mas a segunda turma do STF manteve o julgamento e decidiu pela parcialidade de Sérgio Moro. Depois da decisão da segunda turma, o caso foi parar no plenário do STF. A maioria dos ministros decidiu pela anulação das condenações do ex-presidente. Depois, os ministros começaram a julgar a parcialidade de Sérgio Moro. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do decano do tribunal, ministro Marco Aurélio Melo, quando o placar estava em 7 a 2 contra Moro. Ontem, Marco Aurélio foi o primeiro a votar. Ele seguiu o entendimento do relator Edson Fachin, de que a segunda turma não poderia analisar a suspeição do então juiz Sérgio Moro, depois que a vara de Curitiba foi considerada incompetente para julgar os processos do ex-presidente Lula. Mas Marco Aurélio criticou a decisão de Fachin de ter anulado todos os processos em Curitiba de forma monocrática, individual. Por fim, o decano criticou o uso de mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que é por invasão a celulares de autoridades públicas, como os procuradores que atuaram na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro surgiu como o verdadeiro herói nacional. E então, do dia para a noite, ou melhor, passado algum tempo, é tomado como suspeito. E aí caminha-se para dar o dito pelo não dito. Em retuação incompatível com os interesses maiores da sociedade, os interesses maiores do Brasil, dizer-se que a suspeição está revelada em gravações espúrias, é admitir que ato ilícito produz efeitos, valendo notar que a autenticidade das gravações não foi elucidada. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, foi o último a votar e também seguiu o relator Edson Fachin. Mas assim como Marco Aurélio, criticou a posição de Fachin de declarar a incompetência da Vara de Curitiba e anular todos os processos. Para Fux, não houve qualquer prejuízo da defesa de Lula que justificasse a anulação das condenações. Então vejam, qual é a consequência de se arguir e de se acolher uma incompetência territorial? É a constatação de que esse vício impediu a amplitude da defesa. Impediu a amplitude da defesa? De forma alguma. O denominado, sob o ângulo positivo, incansável, o doutor Cristiano Zanin, exerceu com toda a sua plenitude o direito de defesa. E aqui então vem a baila pelo TRF1 e pelo SCJ, no sentido de que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não rejuntar prejuízo para a acusação e para a defesa. Ao final do julgamento, o placar ficou em 7 a 4 a favor da decisão da segunda turma de declarar parcialidade do então juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá. Com isso, o ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos. Na prática, poderá se candidatar a um cargo eletivo. O advogado do ex-presidente Lula comentou a decisão do STF. Cristiano Zanin diz que Lula não cometeu qualquer crime e que há cinco anos busca comprovar na justiça a suspeição do então juiz Sérgio Moro. O advogado de Lula diz que os casos não devem avançar na justiça de Brasília. Essa decisão, ela encerra uma discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O Supremo reconheceu, por maioria de votos, a suspeição que nós arguímos há cinco anos. Então, o ex-juiz Moro é suspeito, tal como nós sempre afirmamos. Nós esperamos que sequer esses casos sejam reabertos, porque tudo foi produzido a partir de um trabalho coordenado entre um juiz parcial e o órgão acusador. Então, a nossa expectativa é que nada seja reaproveitado e que sequer haja novas ações. Nós apresentamos provas robustas da suspeição e que hoje teve o julgamento final decretado pela Suprema Corte reconhecendo essa suspeição que sempre foi por nós afirmada. Entendemos que foi uma vitória não apenas da defesa do ex-presidente Lula, mas também uma vitória do devido processo legal. Nenhum processo pode ser conduzido por juiz parcial. Neste caso, havia a parcialidade, tanto é que ela foi reconhecida pela Suprema Corte. O ex-juiz Sérgio Moro se manifestou em redes sociais, afirmou que os votos dos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux não reconhecem vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula e que esses votos correspondem aos fatos ocorridos e ao direito. Moro disse ainda que nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula e que a culpa dele foi reconhecida por 10 juízes. Ana Paula.